Música Eita porra Música 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 É o seu bem, mas tudo em ninguém, é o jeito que eu sei Já deu pra mandar, se continuar A risada de bandido que é foda, essa risada de bandido virou o maior meme A risada de bandido que é foda, essa risada de bandido que é foda A risada de bandido que é foda, essa risada de bandido que é foda, essa risada de bandido que é foda A risada de bandido que é foda, essa risada de bandido que é foda, esse risada de bandido que é foda Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Ai, que saco. Que, vaca, 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 vaca. Cadê, cadê, cadê? Não, pera aí. Como que é abrir? Eu tenho uma pistola. Não tenho água, né? Não, pera aí. 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 Discorde. Carai, me assustinou, velho. Não, pera aí. Não, pera aí. Tá com frio, cara. Vou morrer. Vou morrer por frio, mano. Porra, que porra, que porra foi essa? Não, pera aí. 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 Ah, que saco jogo. Que saco. Que saco. Ah, que saco. Que saco. Que saco. Que saco. Que saco. Mas morri de frio, mano. Pelo amor de Deus. Como acontece um negócio desse? Jogo difícil da porra. Ah, beleza. Como que eu chego lá? Será que é ali? Tô viado. Hum. Tá aí? Oi. Pô, eu tava achando que tava dando retorno aqui, não é? Tu tá streamando, não tá? Tô. Tô. Por quê? Tá passando no celular ali, eu acho que tava dando retorno. Cê tá vendo o celular? Meu celular fica ligado no canal. Ah, o seu tá streamando também, no caso? Hein? Não, tá não. Tá no que então que cê tá falando? Meu celular fica aberto na live. Aí ele começou a abrir a sua live do meu celular. Vai tá sendo duas vozes. Ah, tá. Nossa, tô tentando jogar esse jogo aqui, mas é muito difícil da Izzy, velho. Meu Deus do céu. Morri pro frio, velho. Tinha uma pistola, só queria saber onde que eu tô. Ah, porra. Ah, porra. Sai. Sai, vagabundo. Ai. Ai, caralho. Ai, 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 quem tá me comendo. Tá me comendo. Meu Deus. Como esses bichos me viram? Porra É, agora eu tô sangrando Beleza 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 Corre, corre, corre Caralho, que jogo zoado Meu Deus Caralho, que jogo zoado Não dá pra jogar esse jogo Dificuldade Impossível Caralho Não tem nada Não tem nada Nessa porra Zumbi vem e acaba com a sua vida Agora eu sou uma mulher Pelo amor de Deus Caralho Ai 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 Vamos lá. Vamos lá. Sempre aqui serve isso. Ah, e tá vendo? O mal é esse. Do nada surge o diabo de tudo em outro lugar. Pô, sai fora. Oé. que agora não uma saia do caralho porra mas no cunha o cara morre muito fácil escuro não tem lanterna não tô enxergando porra nenhuma tem nada pra roubar o se dormir é mais que ia fechar a porta se dormir parece outro dia que porra é essa o 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 e